O que é que vai acontecer? Muito certo, não. Mas aproveite que inclusive o seu regente Marte está andando para trás para você recuperar relacionamento com antigos colegas de trabalho, com antigos colegas de escola. Aproveite neste final de semana, manda uma mensagem, telefona, faz uma pequena reunião e você vai ver que isso vai desanuviar muitas dúvidas, muita coisa ruim e vai trazer oportunidades boas para você crescer e melhorar. A semana começa com uma quarta-feira que traz dinheiro para todo mundo de Hades com oportunidades comerciais, mas na quinta-feira cuidado com discussões no ambiente de trabalho. Você pode ficar irritado e ofender algumas pessoas, tá bom? Touro, touro, finalmente chegou a hora da sua lua nova. Vai acontecer amanhã. Isso vai favorecer, vai melhorar e vai, enfim, fazer crescer a vida de todos os taurinos a partir de amanhã. E a lua fica também no sábado e também da manhã do domingo. Então vai ser um sábado muito legal para vocês saírem, aproveitarem, encontrarem pessoas e fazerem programas diferentes. No domingo vai ser melhor você ficar perto de pessoas da sua família ou então pessoas que você gosta bastante. Caso contrário, você vai sentir um certo gasto de energias que pode fazer seu astral baixar. Na próxima semana, uma segunda-feira que você tem que prestar atenção em conversas e em reuniões que elas serão muito importantes. E na quarta-feira, touro, se você está sozinho, um novo amor, um novo relacionamento pode pintar e mudar a sua vida para muito melhor. Agora vamos lá você do signo de gêmeos. Geminiano, minha dica para este final de semana é você fazer algum curso, fazer alguma prática que possa melhorar sua parte intelectual. Ah, mas eu não posso, não tenho grana, não tenho condições. Então aproveite para viajar, para passear, para ir em lugares diferentes, aí mesmo, nessa cidade que você está. Na próxima semana, segunda-feira, traz notícias que chegam de muito longe e que vão te deixar bastante feliz. E na quinta-feira da próxima semana, uma oportunidade profissional vai melhorar muito sua autoestima. O bom seria se melhorasse sua autoestima e trouxesse dinheiro. Quem sabe, se você for merecedor, chegam as duas coisas. Quinta-feira da próxima semana, gêmeos. Boa sorte. Para os cancerianos, é uma época agora de vocês investirem na rede social. É, é câncer. Você às vezes gosta de dar ordem e entrar em contato com as pessoas só quando você precisa. Mas neste final de semana não é isso não. Você tem que mandar mensagens, brincadeiras, participar, sair de casa e encontrar os amigos. Essa é a grande chance. Na próxima semana, nós temos dois dias importantes. Terça-feira, que comunicações, mensagens, enfim, apresentações que você possa vir a fazer serão muito bem sucedidas na terça-feira. E na quarta-feira, você tem que ficar mais atento a comentários de colegas. Por quê? Eles podem te dar as informações que estão faltando para você fechar um quebra-cabeças que você anda vivendo nos últimos tempos. Boa sorte. É uma semana muito intensa. Para os leoninos, a minha dica é vocês ficarem um pouco mais calmos. Não adianta vocês quererem resolver tudo de uma vez só. Por quê? Neste final de semana, tudo vai depender de como anda o seu espaço de vida. Então, a minha dica é hora de colocar sua casa, seu quarto, seus pertences pessoais em ordem. Isso daí é muito importante, porque isso vai te trazer boa sorte e vai te dar intuição para você fazer coisas que você está querendo resolver e não está vendo muito bem o caminho. Nada melhor do que arrumar um armário de vez em quando para a gente ter boas dicas. Na próxima semana, segunda-feira, de novas portas que se abrem no ambiente de trabalho. E na quarta-feira, uma dica que vem de fora de casa pode levar você para uma grande aventura. Quer uma dica? Coragem, aceite, porque vai ser muito legal. Quarta-feira da próxima semana. Para os virginianos, chegou aquele momento de você cuidar mais do seu lado íntimo, do seu lado pessoal. Muita gente acha que isso daí significa fazer um detox, mas eu acho que não é só cuidar da parte interior física. Mas está na hora de você cuidar da parte interior mental. Nada melhor do que fazer um retiro para você desanuviar a cabeça. Sabe aquela coisa de botar um monte de desenho animado, canal de cartoon, de anime? Coisa assim que você vai fazer que você não tem que muito esquentar a cabeça. Desanuviar mesmo a cabeça. É isso que você está precisando. Vir chegar é um signo extremamente preocupado, extremamente crítico e exigente no sentido de ser o melhor. Neste final de semana, relaxe bastante. Próxima semana nós temos uma quarta-feira importante de boas dicas, de novas oportunidades abrindo na sua vida. E na quinta-feira o amor pode bater na sua porta, virgem. É, se você anda meio carente, meio desanimado, quinta-feira da próxima semana vai ser muito legal. Para os librianos, chegou aquele momento de vocês tomarem a iniciativa. Não adianta ficar esperando o outro, não adianta ficar muito, ah, depois de você eu faço, vai lá e experimenta. Não, por favor, você primeiro. Libra, nada disso. É você que tem que fazer primeiro, é você que tem que experimentar primeiro, é você que tem que chutar bola para iniciar essa partida. Aproveite já este final de semana para fazer isso. Uma dica importante, praticar esportes. É, sair de casa, mesmo que seja para um joguinho de cartas, mas vai ser legal neste final de semana você, de Libra, praticar esportes. Na próxima semana nós temos uma terça-feira muito boa na área do amor, Libra. Se tua relação está um pouco estranha, terça-feira ela fica bem legal. Agora, financeiro, só na sexta-feira da semana que vem. O importante é cuidar do amor, do relacionamento e se divertir um pouco. Agora, para escorpião, sim, que vocês estão numa fase muito boa na área financeira. Amanhã vocês terão grandes dicas. Sexta-feira, é, vai ser um dia muito legal nesse sentido. E domingo à tarde também, porque vocês vão encontrar pessoas que são de fora, ou de outra cidade, ou até de um outro país, que vão te apontar umas soluções, umas dicas muito especiais. Uma outra dica importante de profissão e também financeira virá na quarta e na quinta-feira. Tudo vai depender de você se abrir para receber essas oportunidades. Para Sagitário, chegou aquele momento de experimentar novos ambientes. Então, isso já acontece neste final de semana, com visitas, viagens curtas, passeios curtos, que serão muito estimulantes, porque na próxima semana, terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, tem novidade no ambiente profissional e que vai te deixar bastante contente. E já na quinta-feira, uma pessoa importante, superior, uma pessoa mais velha, vai te dar como se fosse um prêmio, como se fosse um presente e você vai ficar muito feliz na vida. Isso daí pode ser até um presente de papai. E se você é Sagitário, quem sabe é um presente de dia das mães. Atrasado, mas presente. De qualquer maneira, valendo. Para Capricórnio, é hora de curtir a família. É hora de curtir as pessoas mais velhas ou mais novas. Isto é, ou você encontrar papai, mamãe, vovô, vovó, ou então curtir os filhos, curtir os netos, sobrinhos. Por quê? Dessa energia dos velhos, dessa energia dos jovens, virão as grandes dicas que você de Capricórnio está à procura para dar aquele salto que você deseja em sua vida. Segunda-feira de transformações importantes. Agora, nada de grandes gastos, não gaste dinheiro segunda-feira, senão você vai ter uma despesa extra que vai ser difícil de você resolver. Mas na quarta-feira um dinheiro inesperado vai deixar você feliz na vida. Olha, quarta-feira é um dia de sorte, quem sabe é a sua Capricórnio. Vamos lá, coragem. Para Aquário é um final de semana muito criativo, muito amoroso. para você despertar mesmo sua criatividade, fazer coisas que você gosta, em boa companhia e que possam fazer você sorrir. É, Aquário, às vezes você é muito sisudo, muito severo, muito adulto. Então, neste final de semana, colocar o seu lado infantil para vir para o lado de fora, isso vai te deixar com muito mais criatividade, cheio de felicidade. Lembre, felicidade é um estado momentâneo, não é para durar muito tempo. Na próxima semana, uma terça-feira, bastante alegre, porque uma pendência de trabalho finalmente resolve e você vai ficar feliz na vida. E na quinta-feira, uma alegria chegará dentro de sua casa, uma visita inesperada, mas que vai trazer um ânimo novo e vai deixar você bastante contente. Quinta-feira da próxima semana. Agora, para peixes, chegou aquele momento dos piscianos ficarem contentes e felizes. Por quê? A partir deste final de semana, a área sentimental, que estava meio atrapalhada, meio sem jeito, ganha uma nova força. Sábado à noite, domingo, você de peixes vai finalmente resolver pendências sentimentais. Na próxima semana, uma quarta-feira, muito importante para você cuidar da sua saúde. Se tiver algum problema, está na hora de colocar em ordem mesmo. E na quinta-feira, novidades do trabalho, deixam você feliz na vida. E é isso que eu quero que todos os signos fiquem. Felizes da vida. Porque quando a gente está feliz, a gente está contente, a gente tem boa saúde. O dinheiro chega, as pessoas gostam de ficar do nosso lado e a vida acontece. É isso aí, gente. Vamos ser felizes. Gente, então um ótimo final de semana para todo mundo. Aproveitem. Como ele falou, é bom para comer, né? Aproveitar esse friozinho para a gente comer melhor, dormir melhor, descansar mais. E o mais importante, se divertir. O país está numa grande crise. O país está num grande... Sim, está. Mas não usa isso como descansar. Mas a gente não pode usar isso para baixar mais o nosso astral. Muito pelo contrário. Com a nossa alegria, com a nossa disposição, a gente muda este país para uma coisa muito melhor. Vamos acreditar nisso. Então, gente, um ótimo final de semana. Uma ótima semana. E a próxima quinta-feira a gente está aqui de volta para o Walderson responder a sua pergunta. Tá ok? Então, até mais. Tchau, tchau, tchau.